Você conhece esta doce criatura aqui, com esses olhos piedosos, arregalados, como um esquilo que busca clemência? Você sabe quem é? Isto aqui é conhecido como Olhinhos de Jabuticaba. Ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quinta-feira passada. Inclusive a minha mãe mandou uma mensagem. Isto aí que é o bundita que está sendo preso? Não, mamãe, isso não é bundita. Isso é Olhinhos de Jabuticaba. E Olhinhos de Jabuticaba era um dos pigmeus mais raivosos e cretinos do mito. Este camarada aqui passava o dia inteiro perseguindo quem fosse contra Jair Bolsonaro. Pedindo prisão de humorista, pedindo censura de filme, comemorando operação ilegal, comemorando prisão ilegal. E todo dia este camarada fazia isso. Bastou criticar o mito que ele ia pra cima. A pigmeia era bastante fefosa, rapaz. E agora ele foi alvo de busca e apreensão. Por quê? Porque passava o dia inteiro instigando o seu gado burro a tentar um golpe militar no país, pra transformar isso aqui numa Venezuela da noite por dia, como um vagabundo como Bolsonaro no poder. Mas antigamente, o doce olhinho de Jabuticaba vivia me lambendo, rapaz. Assim como o carteiro desgraça, que também é uma cadela imunda do Eduardo Bolsonaro. Este cara fazia lobby no Congresso pra que eu recebesse medalhas. Quem sabe fosse discursar até na ONU. Vocês não estão vendo o espertinho hoje sucumbindo a todas essas lisonjas recebendo medalhinhas, discursando na ONU. Essa mesma coisa o Jordi tentou fazer comigo. E a raiva que esses caras têm é porque eu nunca me ajoelhei pra lisonja. Eu nunca sucumbi pros presentinhos e pras medalhinhas que esses caras ofereciam. Eu falei durante a eleição que iria cobrar Bolsonaro pra que ele cumprisse aquilo que foi prometido durante a campanha e foi o que eu fiz. E esta era a raiva desses caras. Então eles passavam o dia inteiro perseguindo, pedindo prisão e o caralho. E agora quando ele é vítima do mesmo autoritarismo que ele fez e que ele pregou durante todo esse tempo, agora ele dá petir. Estou sendo injustiçado. Esse cara passava o dia inteiro pedindo a prisão do Gentili. E o Gentili escreveu um texto quando este cara foi alvo de busca e apreensão. Chamado Inveja Bolsonarista. Eu quero ler com vocês. Eu quero que você preste bastante atenção. Você não clicou no inscreva-se, né? No gostinha e tal, etc. Você é curno também. Cuidado que o orinjo de abuticaba vai querer lhe levar para a doçura também. Tá bom? Então se inscreva aí no canal. Olha aqui o livro... O livro não. Perdão, o texto do Danilo Gentili. Inveja Bolsonarista. Bolsonarista é o povo contra o mimimi que mais faz mimimi. Basta você fazer uma piadinha zoando mito ou algum filho inútil do mito, que este mimimi começa. O PT do dia é porque o anão de estimação... Esse bicho também aqui me chamava o dia inteiro agora para a porrada, sabia? Vocês sabiam disso? Quem se lembra daquela época? Ele queria dar socos. Socos na minha cara. Me desafio até para uma luvinha. Rapaz. A noa é realmente bastante agressiva. O PT do dia é porque o anão de estimação do Eduardo Bananinha, Carlos Jordi, teria sofrido um enquadro da Polícia Federal. Não confundam este Jordi com aquele neném que cantava Alisson. Diferente do Jordi brasileiro, o francês cresceu e hoje tem a aparência de um homem adulto. Hoje aqui tem a aparência de um esquilo assustado. Que o Supremo Tribunal Federal se mostra cada vez mais autoritário e que isso é uma das coisas mais aterrorizantes da cena política atual, isso não temos dúvidas. O Supremo Tribunal Federal é autoritário sim e a atuação dos seus membros, esta é a minha opinião, como cidadão brasileiro, envergonha a toda a nação. Que foi a truculência e péssima atuação de Bolsonaro e da sua militância coordenada que deu o aval para essas garras serem colocadas para fora, tampouco. Presta atenção nessa frase. Porém, a observação aqui é a hipocrisia do baixo clero do Bolsonaro. Isso aqui é o baixo clero, isso aqui é o varredor de rua por onde o Bolsonaro pisa. A grande e notável realidade é que nenhum bolsonarista que hoje está se xilicando o faz por se revoltar contra o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Não se enganem, é autoritário sim. A grande mágoa que eles têm do careca é oriunda da velha e famosa inveja. Eles não têm o poder para serem tão autoritários quanto ele, e isso os remorre. Então este cara aqui só queria uma coisa na vida dele. O poder para ser tão autoritário e tirano quanto o Alexandre de Moraes é hoje. O grande objetivo de Bolsonaro e do seu secto nunca foi garantir a defesa da liberdade e sim deter os meios para controlá-la. É conhecido por todos que por anos o PT criou e alimentou uma das máquinas de assassinar reputações. Nós vimos aí com a Choquei, agora com o Mind e tudo mais, cuja engrenagem eram deputados e estruturas de gabinete, verba pública, blogueiros e jornalistas. Assim que Bolsonaro assumiu o poder, o que eles e seus filhos e cupinchas fizeram, imitaram. Eles tentaram criar a mesma máquina de assassinato de reputações e de destruir brasileiros que os petistas fizeram. Saíram eles próprios assassinando reputações e usando os mesmos métodos. Por anos se denunciou os golpes esquerdistas na América Latina e o preocupante apoio que o governo petista dava para esses ditadores. Assim que Bolsonaro assumiu o que ele fez, ficou quatro anos desfilando com um cavalo em frente a faixas que pediam o AI-5, enquanto a sua comitiva alimentava narrativas para fomentar a simpatia a favor de um golpe institucional. Foram anos denunciando o toma lá da cá no Congresso e assim que assumiu, o que Bolsonaro fez? Afirmou ser do Centrão e rifou o país para essa engrenagem que destrói brasileiros a todo momento. Então, você via esse Carlos Jordi aqui pedindo a cabeça do Danilo Gentili todo dia. Todo dia este camarada fazia isso aqui, pedindo prisão, comemorando a ação ilegal se fosse feita por um delegado bolsonarista contra aqueles que criticavam o Mito. Todo dia este cara fazia isso. Agora a gente está lá chorando Fui vítima de uma busca e apreensão Olhinhos de jabuticaba, mas que delícia! Cara, essa corja bolsonarista me noja. Me noja principalmente de tudo aquilo que o país poderia ter sido e não foi. Me noja porque essas pessoas caíram neste conto bolsonarista durante esses quatro anos e enquanto elas batiam no peito e esfregavam e gritavam o Mito estavam defendendo pautas caras ao PT pautas que permitiram o PT voltar ao governo. Não existe nenhuma diferença entre Jair Bolsonaro e Lula. Se você se engana que seria um milímetro diferente, meu irmão, vai viver como uma minhoca. Você não entendeu absolutamente nada. A única dor desses caras é não serem eles a levar os seus opositores para o paredão. Eles queriam ter o poder e o autoritarismo que o Alexandre de Moraes tem hoje na mão para poder perseguir os seus inimigos políticos. É isso que eles mais se doem. É isso que se tornou o bolsonarismo. Isso aqui não é o bundita. Isso é olhinhos de jabuticá-lo. Minha mãe se confundiu. Isso é o bundita ou olhinhos? Isso é olhinhos, mamãe. Isso é olhinhos. Não é o bundita. O bundita sumiu. O bundita era o master of puppets. Era o cara que mexia as cordinhas por trás, inclusive do Bolsonaro, dos filhos dele e de cupinchas como esse daqui. Na realidade, o grande responsável pela desgraça no Brasil é o bundita. Só que o bundita fugiu. Bundita Felipe G. Martins. Procure aí. O bundita fugiu. O bundita ninguém sabe onde ele está. Nem os amigos mais próximos sabem onde está o bundita. Bundita onde você está? Não se sabe. Não se sabe. Bundita desapareceu. É o cara que dava o sinalzinho. Quem é que se lembra dele dando o sinalzinho? O apito de cachorro pra sua corja desgraçada, imunda. E esses caras continuam até hoje. Porque quando você faz a lavagem cerebral em um imbecil, com um bosta como uma amabenga, um filho da puta como uma amabenga, o cara nunca se livra disso. Se eu vou deixar algum legado pra vocês, que esse legado seja a não idolatria de políticos e desses caras. A idolatria de políticos é a coisa mais perigosa que você pode fazer. Nunca idolatra um político. Nunca faça. Você pode apoiar um político e tudo mais, mas você tem que cobrar como cidadão que as coisas que você desejou que fossem feitas para o melhor rumo do nosso país fossem concluídas, né? Que eles cumprissem isso. Eles não cumprem nada. Eles vivem no bem bom com o nosso dinheiro. Eles cospem na cara do povo e continuam movendo a engrenagem que mata e esmaga brasileiros. Esmaga brasileiros todos os dias. Tá bom? Muito bem. É isso que eu queria dizer pra hoje, né? Desgraçado, sendo alvo do mesmo autoritarismo que ele sempre pregou. De um inquérito, inclusive, pedido pela própria PGR. E quando eu fui criticar o PGR, a escolha do mito lá, o que os caras fizeram? Tentar assassinar a minha reputação. Um monte de vagabundo aqui com o carteiro desgraça e toda essa corja asquerosa do bolsonarismo. Quem planta feijão colhe o quê? Olhinhos de jabuticaba. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Quem planta autoritarismo colhe Alexandre de Moraes. O que é 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 o que Obrigado.